2 mil anos depois Fala galerinha, suave na nave, titio na área novamente trazendo essa série cabulosa pra esse canal Aqui começamos com o Manos Dingo, já vamos pegar um laser que o Dingo nos deu Vamos ver se essa arma é do bicho, uau Lembrando galerinha que vamos contar as mortes que tiver aqui nessa fase a meta E, mil cacacabriques vou tentar não morrer, valendo Mas o que é isso ataque de múmias cacacá Cada uma que aparece nesse jogo morre, morre aaa que não múmias Olha lá o Manos Dingo me chamando, espera aí já vou parcinha Cacacacá o cara me dá, pinga valeu meu parça Toma esses aviãozinhos seus cãozinhos do caperoto Ah, esse negócio demora pra destruir É mesmo, é? Pronto Espera aí Dingo, a coisa tá feia aqui Aí agora vou usar umas técnicas que aprendi com ninjas pra soltar esses dingos Uma dádiva dos ninjas Vou destruir aqui rapidão Esses cachorrinhos parece que tão fumando só pode cacacá Comunha doido, é maconha, doido, doido, maconha, doido, doido, maconha Eu nasci no cigarrinho, tiro meu calção, entro lá no mar, vou dar o meu unão Que viadão bonito, hein? Ah, ah, ah Sai aqui é proerte Vamos continuar aqui matando umas múmias Quero passar rapidão isso aqui porque quero ver qual é do chefão dessa jossa Partiu Aqui é de boas, é só não vacilar Esses morceguinhos são malandrão tão louco para me transformar em múmia Mas aqui não tem pão, veio kkk Uau, até mosquitinho da dengue e esses bichos soltam kkk Essas múmias não brincam mesmo Chupa essas balinhas, pow, pow, pow Falta pouco pra mim, chega no chefão Então só preciso subir mais mil subida e chegamos Vamos que vamos galerinha tamo quase, lá só falta agora 500 subidas Bravo, tava demorando pra isso acontecer Uau, é assim que gosto esplêndido A burrice tá tomando conta aqui kkk Ai que burro Tá louco não pode nem ser múmia em paz que esses rabos em fachados já vem jogando esse bafinho do mal Vou pegar um tesourinho Aqui só de zoas porque aqui nós é malandrão Uau, empolgante Empolgante A sorte que já estou no final dessa fase maravilhosa Toma esse foguinha no breucoinho Suas múmias levadinhas Tamo quase lá Olha só um robôzinho do transforme Não preciso disso, meu marido tem dois empregos Música Tchau 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 Gê-os limão. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.